Não é de pé, não vai puxar com eu Quem não é de pé, não vai puxar com eu Quem não é de pé, não vai puxar com eu Quem não é de pé, não vai puxar com eu Quem não é de pé, não vai puxar com eu Reão em mirona É milonga, deixa o bairro esmachar É milonga, é milonga É milonga, deixa o bairro esmachar Quem não é de terra vai curiar com eu Quem não é de terra vai curiar com eu É milonga, é milonga É milonga, deixa o bairro esmachar É milonga, é milonga É milonga, deixa o bairro esmachar Quem não é de terra vai curiar com eu Quem não é de terra vai curiar com eu É milonga, é milonga, deixa o bairro esmachar 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 Obrigado.